Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Barreto e vocês estão no Master Food. E hoje nós vamos experimentar a linha de macarrões congelados da Perdigão. É a linha Meu Menu e essa linha é composta por quatro sabores. Eu vou provar aqui com vocês e a gente vai avaliar se é saboroso ou não esses macarrões. Se vale a pena você comprar eles pra você comer no seu dia a dia, no almoço, no jantar, quando você estiver com pressa, voltou do trabalho, tá meio cansado, não quer cozinhar alguma coisa. Então vamos ver se realmente vale a pena ou se ainda é muito melhor você fazer a sua comida em casa. Tem que ver também a questão do custo-benefício. Vamos avaliar hoje isso nesse vídeo. Então hoje a gente vai provar os quatro sabores que tem nessa linha de macarrões. O primeiro deles é o Fetutine com peru e brócolis. O segundo deles é o Pene ao molho parisiense. O terceiro é o Fetutine ao molho bolognese. E o quarto deles é o Pene ao molho sugo. Então eu vou preparar lá eles agora, vou pôr no micro-ondas. E assim que estiver pronto eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Então galera, já estou preparando um lá no micro-ondas. Enquanto isso eu trouxe o outro aqui pra mostrar pra vocês como que ele vem dentro da embalagem congelado. Ó, ele vem dessa forma. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Mas abrindo já a embalagem já deu pra sentir um cheiro muito gostoso dele. Aparentemente ele parece bem saboroso. A instrução que eu li aqui na embalagem é que quando for preparar no micro-ondas, deve abrir só a beiradinha aqui e não deve retirar todo o plástico. Pra que não seque o molho. Pra que o micro-ondas ele não seque o molho. O plástico ele segura a umidade ali dentro e faz com que o molho fique ainda bastante suculento. E assim que eu terminar de preparar todos ali, eu trago aqui pra mostrar pra vocês e pra gente provar esses deliciosos e saborosos macarrõezinhos da Perdigão. Não sei se é verdade. Voltei galera, terminamos o primeiro macarrãozinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Assim ele acabou de sair do micro-ondas. Como eu expliquei pra vocês anteriormente, vocês podem ver que ele tá com bastante aguinha aqui por cima, no plastiquinho. Justamente porque o molho não secou, ele ficou todo ali dentro preso. Por isso só aberto a pontinha, mas é importante abrir essa pontinha, senão ele vai explodir dentro do micro-ondas por causa da pressão. Então vamos abrir. Tá bem quente. Muito quente mesmo. Cuidado com o vapor. E olha, ele parece bastante saboroso. Esse é o de pene com molho sugo e manjericão. Ele aparentemente vem com um queijinho por cima, com manjericão, molho de tomate. O molho sugo, né? Melhor dizendo. Então vamos dar uma mexidinha aqui, pra misturar bem com o molho. E já vamos provar. Ó, tem um queijinho bem derretido por cima, parece bem gostoso. O cheiro, confesso pra vocês que tá muito bom. Espero que o sabor seja condizente. Olha esse queijo, ó. Derretendo. Então vamos provar aqui o nosso pequeno macarrão da Perdigão, da linha Meu Menu. Vamos ver, vamos pegar um tanto aqui. E eu confesso que eu me surpreendi. Geralmente, quando eu comprava esses congelados, assim, tanto o macarrão quanto o lasanha, geralmente o molho vermelho, assim, é um molho muito forte. Ele acaba ficando muito ácido. Ou às vezes adocicado ou ácido. Geralmente as marcas nunca acertaram muito nisso. Mas a Perdigão, ela conseguiu acertar muito bem. Aqui é um macarrão que tá muito gostoso. Eu conseguiria comer ele inteiro, tranquilamente. Pelo tamanho, assim, se for um dia que você estiver com muita fome, não vai te satisfazer completamente. Mas, pra um dia normal, se você for fazer uma refeição rápida, ali, você precisa comer rapidinho, não tá afim de cozinhar muita coisa, etc. É uma excelente opção. Leva sete minutos no micro-ondas pra ficar pronto. Então é muito rápido pra ficar pronto. E parece um macarrão feito em casa, assim, a massa tá bem gostosa, parece que foi feita na hora, parece que foi cozida agora. O molho tá muito gostoso também, o tempero no ponto, assim, o manjericão, ele dá o toque final. O manjericão é o que deixa esse prato sensacional, por assim dizer. Mas tá muito bom. Eu tô fazendo já o outro pene lá, a gente pode daí comparar qual pene é melhor, molho branco ou molho vermelho. Eu, particularmente, prefiro molho branco. Mas vamos ver, né? Esse molho vermelho tá muito gostoso. Eu, que não sou muito de molho vermelho, eu achei muito gostoso. Então, difícil saber. Mas a perdigão, por enquanto, está de parabéns. Então eu tô trazendo o pene ao molho parisiense agora pra vocês. Vamos tirar aqui o plástico, ver como ele ficou depois de pronto. Muito quente, assim como o primeiro. Cuidado. Ó, aparentemente ele tá bem quinto, tá bem gostoso. Vem bem recheado, ó. Ele tem bastante ervilha, bastante presunto. Bastante molho também, bastante importante, que a massa não fica seca. Que a massa acaba não ficando seca. Então vamos provar, né? Parece muito bom. O cheiro tá maravilhoso aqui. Confesso pra vocês. Vou pegar uma garfada aqui bem recheada, bem cheia. Confesso que em algumas partes ele ficou um pouquinho gelado ainda. Talvez pudesse ter deixado um pouquinho mais no micro-ondas. Mas ele tá bem gostoso. Molho, molho muito saboroso. Muito bem temperadinho, muito gostoso. Peito de peru também é gostoso. A ervilha... Isso é um ponto que eu tenho que ressaltar. Ela não tem aquele gosto daquela ervilha em conserva, sabe? Ela parece aquela ervilha que você compra já congelada no mercado. Ela vem bem fresquinha, assim. Quando você vai fazer com arroz, vai fazer com uma carne, alguma coisa assim. Que é aquela ervilha bem fresquinha, assim. Parece que ela acabou de ser colocada aqui, assim. Ela foi colocada e congelada. Então, aparentemente, os pratos deles são muito saborosos, muito gostosos. Parece que, assim, eles preparam, congelam e vêm pra tua casa, assim. Parece que não é tão industrializado. Óbvio que deve ser. Deve ser uma bomba pro seu organismo. Você não deve comer isso daqui sempre. Mas, tá muito saboroso, muito gostoso. Vale a pena. R$7,00. R$7,00 por uma refeição. Quem hoje paga isso? É difícil? É muito difícil. Voltei, galera. Agora, tô trazendo aqui o fetuchinha bolognesa. Esse daqui tem que ser um dos melhores, né? É o mais clássico, macarrão bolognesa. Todo mundo já comeu aqui no Brasil, praticamente. Todo mundo que já teve um contato com a comida italiana já comeu. Na Itália é o mais clássico, um dos mais comuns que você tem. Então, tem que ser o mais gostoso, né? Então, vamos ver como que tá esse nosso macarrão a bolognesa. Olha, tem uma coisa aqui que eu preciso confessar pra vocês. Um grande diferencial dos macarrões, macarrões, não sei como fala, gente. Macarrões. Com o molho vermelho da Perdigão é que eles vêm com queijo por cima. E esse queijo, ele fica derretidinho, ele fica maravilhoso. Com o molho branco, ele veio com um pouquinho de queijo, mas como um queijo ralado, assim, sabe? Esse daqui veio quase como uma fatia de queijo que derrete por cima. E extremamente recheado, ó. Como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui mais perto da câmera pra vocês. Olha, bastante carne. Bastante macarrão também. Esse daqui, com certeza, mataria a fome de qualquer um facilmente, muito facilmente. E eu acho que esse até alimentaria muito mais que os outros. É uma massa mais pesada, com a carne e tudo mais. Eu acho que é capaz de alimentar até mais que os outros. O cheiro tá muito bom. Vamos provar agora. Vamos pegar uma garfada aqui bem recheada, pra gente sentir bem o sabor, o gosto. Pegar bastante carne. Em queijo, bastante queijo é bom. Vamos lá. Vou pegar mais uma, porque essa não veio decentemente, não deu pra sentir direito. Vou até mostrar pra vocês melhor. Vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Muito gostoso. Mas esse entra um pouquinho naquele aspecto que eu comentei no pene ao molho sugo. O molho, ele fica um pouquinho ácido demais. Assim, eu não gosto. Eu acho que falta tirar um pouquinho desse ácido do tomate, assim. Eu acho que, assim, deu pra sentir mais por causa da carne. Porque a carne, ela dá um sabor diferente. Você consegue separar um pouco o molho da massa e da carne, assim. Você consegue sentir os três sabores ao mesmo tempo. E quando isso acontece, você acaba sentindo esse pouco ácido do molho. Mas é muito gostoso também. Alimenta alguém tranquilamente. Como eu disse, todos eles ao mesmo preço, sete reais. São 350 gramas de refeição. Então, qualquer pessoa pode se alimentar tranquilamente com isso. Mas esse não é um dos mais gostosos, assim. Eu não provei ainda de muitas outras marcas. Então, pra comparar, até posso trazer esse comparativo em outro vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Então, se vocês gostaram da ideia, pode deixar aí nos comentários. Eu trago outro vídeo. Mas, como eu disse, é o macarrão à bolanhesa. O que tinha que ser mais gostoso. E não é o mais gostoso. Então, vamos esperar que já já a gente vai trazer o último. Pra gente provar e dar o veredito final. De qual o melhor macarrão da linha meu menu. E se vale a pena todos eles. Se alguns valem, outros não. Se o custo-benefício vale a pena. Qual o meu gosto pessoal ou não. Bom, já deu pra ficar meio claro aqui pra vocês, né. Mas, a princípio, os que eu provei até agora valem a pena. Vamos ver esse último. Então, galera, agora eu tô trazendo aqui o último pra vocês. Esse é o fetutin de peru com brócolis e molho branco. Vamos abrir aqui e vamos ver como ficou. Nesse daqui, ele tá bem quente. Tá até mais que os outros estranhos. Vamos ver. Olha, esse veio com bastante queijo por cima. Maravilhoso. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar mais perto. Uou. Bem recheado, como vocês podem ver. Bastante peru. Brócolis. Bastante molho. E parece bastante saboroso. O cheiro tá maravilhoso. Então, vamos provar aqui. Vou pegar uma garfada bem cheia. Bastante peru. Bastante brócolis. Brócolis é bom. Faz bem. Verdura. Então, vamos lá, galera. Ó, como vocês podem ver, uma garfada bem cheia. Vou até dar uma assoprada aí, tá meio quente. Cara, é muito bom. Esse aqui, assim, sem sombra de dúvida, é o melhor de todos. O peito de peru, ele é muito saboroso, muito gostoso. Ele dá um gostinho muito especial no macarrão. E vem bastante, vem bem recheado. Ó, vou mostrar até pra vocês de novo, ó. Como vocês podem ver, vem bastante, bem recheadinho. E o brócolis, assim, é o que menos vem, mas dá pra sentir o gosto dele. Ele é gostoso, assim. O molho branco, como é o mesmo, é a mesma base do primeiro, assim. É bem temperadinho, bem gostoso. Mas, cara, o peito de peru é sensacional. Não tenho o que falar. Esse disparado é melhor do que todos, todos, facilmente, assim. Esse daqui entra até na linha do pene com o molho branco que eu falei pra vocês, que dá vontade de comer o outro. Esse daqui, com certeza, você quer comer o outro. E esse é o problema, talvez. Se você levar pra comer em algum lugar, no trabalho, levar só um desse, você vai querer comer o outro, você vai ficar com vontade. Não só fome, é vontade mesmo. Os outros vão te alimentar, mas, pelo menos, você não fica com vontade. Então, leve os outros que são piores e deixe pra comer, assim, em casa. Mentira, faça o que você quiser. Você pode levar dois também, comer dois, não sei. Vai de você, você pode comer pouco, comer muito, vai de cada um. Mas, com certeza, assim, eu achei que valeu a pena. Não comprar todos, né? Compre um, dois, no máximo. Não passe disso, que é muito. Mas, compensa, vale a pena, muito saboroso, muito gostoso, mata a fome. Assim, eu comi um pouquinho de cada um aqui, eu já tô extremamente satisfeito. Vai ter comida pro resto do dia, pra noite, etc. Então, mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra vocês acompanharem os próximos vídeos. Quero trazer outras comidas diferentes, outros produtos enlatados, congelados, de delivery. Então, deixem sugestões de coisas que vocês querem que eu prove aqui no canal. Coisas diferentes também, coisas inusitadas que eu nunca vi. Então, deixem sugestões aqui embaixo nos comentários, não se esqueçam. Eu quero trazer vídeo aqui toda terça e sábado, toda terça e sábado. Então, toda terça e sábado, você vem aqui e confere. Mas, pra isso, dedinho na notificação ali, pra com certeza ser avisado e não se esquecer. Até a próxima, galera!